Uh, 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 uh A novinha tá pra lá de Bagdad A novinha tá pra lá de Bagdad Que é marola, depois quer sentar Que é marola, depois quer sentar, 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 sentar E aí, malu rique, TBA, dá-me ter uma espica, Daná Você tá gostosinho, só você quem faz, Diaguinho pede mais Um amor sem vergonha, sem lei ou paixão, uma noite de expressão Pensando, quicando, brisando, sarrando Um amor diferente, a novinha tá mal rolando Pensando, quicando, brisando, sarrando Um amor diferente, a novinha tá mal rolando A novinha tá pra lá de Bagdad A novinha tá pra lá de Bagdad Que é marola, depois quer sentar Que é marola, depois quer sentar, 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 sentar Depois quer sentar, 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 sentar Você tá gostosinho, só você quem faz Diaguinho pede mais Uma moça e vergonha sem ler ou paixão Uma noite de inscrição Pensando, quicando, brisando, sabando Um amor diferente, a novinha tá marolando Pensando, quicando, brisando, sabando Um amor diferente, a novinha tá marolando A novinha tá pra lá de Bagdad A novinha tá pra lá de Bagdad É marola, depois quer sentar É marola, depois quer sentar Senta, 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 sentar Depois quer sentar É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só, né? É É o Rick TDA! É o Rick TDA! É o Rick TDA! O Rick TDA!